E galera, graças a Deus, voltou o sol. Olha aí ó, arrumou? Acabado de fazer as pinturas então rapaziada. Fala rapaziada, beleza com vocês? Galera, hoje é o seguinte rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo. O que a gente vai fazer hoje rapaziada? Primeiramente, antes de tudo, convido a você a vir fazer parte do nosso canal. Seja muito bem-vindo, se inscreva no canal, deixa aquele likezão pra nos fortalecer. E segue no Instagram que vai estar aparecendo aí na tela. Vocês estão acompanhando mais aí, vocês estão vendo que nós estamos numa empleitada na 112 aí que tá trabalhoso né rapaziada? Mas é o seguinte, hoje vocês viram também nos últimos vídeos que essa parte interna aqui a gente já concluiu, deixamos prontos. Agora a gente vai voltar para a parte de fora galera. Vocês viram que a parte do interior foi finalizada né? Então agora vamos voltar para a parte de fora. Graças a Deus tá aí ó, o solzão que eu falei pra vocês no começo do vídeo. O que a gente vai fazer hoje então galera? A gente precisa pintar essa caixa, essa caixa de bateria, a gente precisa pintar. Mas eu vou dar preferência aqui para o fundo galera, porque para quem não sabe a gente tá para botar carroceria. Então a gente tem que pintar esse fundo. Vocês estão vendo que ele é um fundo que não é uma coisa filé mano. Ele é uma coisa rústica mesmo, uma coisa bruta. Então o que que eu vou fazer? Eu vou tá pintando com o pincelzinho mesmo galera? Só para deixar preto. E já eras mano, fazer uma coisa simples, rápida e fácil. Que vai ser pintar com o pincel. Eu vou pintar com o preto fosco mesmo. E aí já eras rapaziada, beleza? Só para deixar preto mesmo. Aí eu peguei um pincelzão grande mesmo. Tinta é preto fosco. E vamos pintar como se fosse pintar uma casa aqui galera. Como se fosse fazer uns recortes de casa. Beleza? Deixa eu dar uma afinada nessa tinta porque tá meio grossa. Para quem não sabe se dilui com um thinner né? Essa tinta aqui é um esmalte. Mete um pouco de thinner. Mistura bem. E aplica. E agora deixou de bola, eu acho. Vamos ver. Olha aí o resultado galera. Só dei uma mãozinha de preto. Só para tapar essa coisa feia. E deixar pretinho. Aí já colamos os adesivos dos nossos parceiros aqui do canal. A CPP Proteção Veicular. E o nosso amigo da Olhares Adesivos né galera. Galera, aqui atrás ele não tá colando direito. Porque ele é muito áspero aqui rapaz. O fundo aqui é muito áspero. Não tá querendo colar direito. Mas depois o que eu vou fazer? Eu vou pegar um soprador térmico. Dar uma boa esquentada nele. Para fazer bem certinho o formato ali. E colar. Mas ficou legal ó. Claro, a gabine vai esconder um pouquinho. Mas um pouquinho também vai aparecer. Beleza? Agora vamos para a outra parte da pintura rapaziada. Galera, além do fundo preto né. Vamos estar fazendo essa partezinha branca também agora nesse vídeo aí. Para parar com essa folia de mexer com tinta. Entendeu galera? Aqui vai ser só um retoque mesmo. A gente já deu uma lixada para baixo. Aí o que acontece? A gente vai fazer o retoque. Depois lixa. Pule tudo essa parte novo. Entendeu? Aí hoje a gente acaba com essa folia de tinta aí. Não sei se esse vídeo vai sair antes ou vai sair depois. A pintura do motor e das rodas. A gente também vai dar um talento. Mas eu vou estar mostrando para vocês. Eu só não sei a sequência. Eu vou postar esse primeiro ou se não das rodas. Mas vocês já estão sabendo pelo menos. Que hoje aproveitar que saiu o sol né galera. Aí ó. Na verdade é final da tarde. Vamos aproveitar. Vamos acabar com essa folia de tinta. É um passo a mais. Que fica resolvido né galera. Mais uma. É um passo a mais como eu falei né. Uma coisa a menos para nós se incomodar. Então como eu falei. Vamos fazer só um retoquezinho. Porque a nossa intenção é levar no marquinho. Para estar reformando essa cabine né. Então por enquanto vai ser só um retoque mesmo. E logo mais. Se Deus quiser. A gente vai estar reformando essa cabine por completo. Aí sim. Olha só uma emendinha e já era. Só para ficar menos pior né galera. Beleza? Olha ó. Feita a emendinha. Depois a gente só. Dá uma lixadinha. Pule essa partezinha inteira. Aí já vai. Vai. Desaparecer essa mancha aí galera. Beleza? Então eu acho que é isso aí rapaziada. Agora o fundo pintado. Preto fosco. Desivando a CPP. Desivando a Olhares. O retoquezinho ali em cima também. E eu acho que é isso mano. Negócio de tinta. Eu acho que é isso. Beleza? Ah aqui também. Vou dar uma. Só para ficar menos feio aqui galera. Cadê? Vou passar um sprayzinho aqui na. No para-choque. Para ficar menos feio galera. Vou dar uma. Preteada nesse para-choque. Para até nós colocar de volta o. O para-choque envolvente. Bom galera. Aí eu passei só um pretinho nesse para-choque. Só para ficar mais bonito por enquanto. Mas como eu falei. A gente vai botar o envolvente de volta. Mas por enquanto. Deixa ele pretinho fosco assim. Já deu uma boa melhorada né mano. Você está doido. Então. Eu acho que agora está. Finalizando a parte da pintura mano. O fundo da gabine foi pintada. Foi feito o retoquinho lá em cima. Então eu acho que. É isso mano. Agora eu acho que está finalizando. É galera. Agora está. Finalizado então a parte da pintura. Vocês viram que. Eu dei um talentinho no para-choque. Mas como eu falei. Eu só passei um spray para não ficar aquela coisa feia. E daí. A gente vai repor o. O para-choque envolvente. As rodas pintadas. As rodas traseiras também. A gabine. A gente vai dar uma lavada. Mas se eu vou. Só amanhã mesmo. Vocês vão estar acompanhando. Porque é o seguinte. Como eu fico dias aqui na chuva. Sol, chuva, sujeira. Escorrer. A gente vai dar uma passadinha de cera. Para tirar essas manchas aí. Limpar esse embleminho aqui também. E é isso aí mano. Aí daqui a uns dias. A gente reforma essa gabine. Aqui a uns dias não. Acho que vai para o final do ano. Juntar um dinheiro. Vamos trabalhar agora. Né rapaziada. Trabalhar agora. Para juntar um dinheiro também. Para nós reformar essa gabine. Então eu acho que a parte da pintura. Está finalizada mano. Ali em cima também. A emenda. Depois falta nós pintar. Desculpa. Falta a gente polir. O fundo também ficou pronto. O chassizão ficou pronto. Então eu acho que agora. A mesma parte da pintura. Está finalizada. Por enquanto né galera. Vamos. Agora o próximo vídeo. Vocês vão estar vendo. Tem umas outras novidades. Para vocês aí. Que eu vou estar mostrando para vocês. No próximo vídeo. E também vamos dar uma lavada nela. Para sair essa sujeira aqui. Para nós estar indo lá. Colocar a carroceria. Deixar ela prontinha. Filezinha. Bonitinha. Para só chegar. E botar a carroceria em cima. Beleza então galera. Eu acho que é isso aí então. Vou mostrar para vocês lá também. A roda. As rodas. Que eu nem mostrei direito né. Vou mostrar para vocês lá. Aí ó. A gente deu um. Talento nas caixas de bateria. Ficou o filé. Agora é só nós fazer uma tampa aqui também ó. Vamos fazer uma tampinha. Deixar ali. Para esconder aquelas mangueiras. E ó as rodas. As rodas é com aquele prata. Que vocês viram no último vídeo. Fica bem legal galera. Não fica parecendo um alumínio. O alumínio mais. É o prata mais parecido com o alumínio. Que a gente consegue aqui galera. Aí ó. Ficou top. Beleza então galera. Vamos ver por dentro. Por dentro aí também está. Finalizado né. Só. Pronto para ir viajar agora. Você está doido hein. Olha a roda dianteira pretinha. Passamos um pretinho aí também. Só para. Já ficar qualificado né mano. Mas agora então. Vou deixar para o próximo vídeo. Vamos. Vou estar dando uma lavada nela. Mostrando para vocês. Como é que vai ficar. E tem umas novidades também. Que vocês vão estar vendo aí no próximo vídeo. Ah e galera. Também eu estou. Falando para vocês atrasado rapaziada. Mas é o seguinte. A carroceria. Nós não conseguimos colocar ela na sexta. A gente vai colocar na terça-feira galera. Isso mesmo. Deu uns atrasos lá. Faltou umas pecinhas lá nas carrocerias príncipe. Então aconteceu que. Atrasou um pouco. Mas na terça. Na quarta-feira. Desculpa né. Nem terça-feira. Na quarta-feira. Vamos estar colocando a carroceria. E eu vou estar mostrando para vocês. Beleza rapaziada. Galera. Então eu acho que é isso aí rapaziada. Venho finalizar o vídeo aqui dentro da caminheta. Porque aqui é mais silencioso. Lá fora é muito barulho. Muita gente gritando. E vizinho. E isso. E aquilo. Cachorro. Então eu gosto de finalizar aqui dentro. Que é mais silencioso também. Galera. Mas é o seguinte rapaziada. Então como eu falei. Na quarta-feira. Nós estaremos colocando a carroceria. É. Nós estamos bem atrasados aqui mano. Mas. Não tem problema galera. Um. Perder um dia. Ou dois dias a mais. Não faz diferença né galera. A gente já. Ficou um mês parado. Ficar um ou dois dias a mais. Não faz diferença. Até porque a gente quer deixar as coisas. Do jeito top. Do jeito que tem que ser. Então agora. Eu acho mesmo. Que só falta. A carroceria. Mas no próximo vídeo. No próximo vídeo. Vocês vão ver uma. Novidadezinha. Que eu tenho para 112 também. Que eu quero mostrar para vocês. Aí depois sim. Aí depois nós vamos. Vamos estar indo colocar a carroceria. Mano. Eu estou agoniado. Que vocês não tem noção galera. Eu não vejo foto. Eu não recebi foto nada ainda. Então eu não sei como é que está. Eu não sei como é que está ficando. Ai mano. É. É. Até. É foda cara. Nós assim que é meio agoniado. Que não vê a hora de ver as coisas prontas. É complicado. Mas não dá nada não. Carroceria. Os príncipes querem fazer uma surpresa para nós. Então eu tenho certeza. Garanto para vocês. Que é uma surpresa que vai ser muito boa. Galera. Eu vou pedir uma coisa. Para vocês também que querem ver o andamento da carroceria. Vocês seguem o Carrocerias Príncipe no Instagram galera. Segue eles lá. Que vai estar aqui na descrição o Instagram deles. Então segue em peso lá galera. Segue em peso. Lá vocês vão estar vendo as carrocerias que eles fazem. E até a nossa carroceria. Lá vocês conseguem ver. Beleza. E também galera. Então agora na quarta-feira. Estaremos em Mafra. Na carrocerias Príncipe. Beleza galera. Quarta-feira. Dia 16. Estaremos na carroceria. Príncipe. Para estar colocando a nossa carroceria na 112. Beleza galera. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Antes de finalizar o vídeo. Eu quero vir pedir para você. Que ainda não é inscrito no canal. Seja muito bem-vindo. Venha fazer parte da nossa família. Se inscreve no canal. Deixa o like. Para estar nos fortalecendo. E segue no Instagram. Que está aparecendo aqui na tela. Tanto nós. Segue nós aí. E também as carrocerias Príncipe. Como eu falei para vocês. Beleza galera. Então é isso aí. No próximo vídeo. Vou mostrar para vocês. A última novidade que a gente tem para a Pornas 112. Vamos dar uma lavadinha nela. Para ir filezona. Para a carrocerias Príncipe. E na quarta-feira dia 16. Estaremos colocando a carroceria de volta no lugar. Beleza. Então galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí. Eu fiz um vídeo curto. Só para deixar vocês atualizados. É que na verdade. Este vídeo foi gravado o seguinte. Rapaziada. A gente gravou ele. Eu gravei ele. Tipo assim. Eu comecei tudo. Tá ligado. Comecei pintando roda. Pintando motor. Pintando as partes da gabine. E agora eu fui separando para vocês aí. Porque como eu falo sempre para vocês. É muito correria para nós mano. É muita correria. Vocês acham que eu fico aqui só para gravar. Mas não é galera. Eu gravo praticamente nas horas vagas. Porque a gente fica o dia inteiro empenhado trabalhando mano. Então eu vou lá. Pego a câmera. Gravo um pouquinho aqui. Gravo um pouquinho ali. E depois eu junto. Edito o vídeo e formo para vocês. Então é por isso que as vezes os meus vídeos. Fica meio bagunçado. Mas eu tento fazer o melhor possível para vocês. Quando eu tenho tempo para chegar e gravar um videozinho. Bem específico para tal coisa. Eu consigo. Eu vou lá e faço. Mas quando é dia de correria assim. Que a gente tem que acelerar. Como estava muitos dias chovendo. Nós estava com medo que voltasse a chuva. Então a gente bota para trabalhar. Sem ficar se enrolando. Para poder fazer tudo num dia só. E também poder atualizando vocês. Meio bagunçado. Mas eu atualizo. Então é isso galera. Agora finalizou a parte da pintura. Como vocês já tinham visto aí. A gente já fez o parte do motor. As rodas traseiras faltava dar um talento. A gente pintou aquele retoquezinho em cima da gabine. Pindamos o fundo da gabine. E agora. O que nos resta é reformar toda essa gabine. Mas isso é mais para o final do ano galera. E também a gente precisa de dinheiro. Então o que acontece. A gente tem que botar para trabalhar agora. Porque a gente tem muita conta para pagar. A gente quer botar para trabalhar. Para juntar um dinheiro. Para reformar essa gabine. Mas. Eu quero contar com a ajuda de vocês. Para você aí. Que ainda não faz parte da rifa da lancha galera. Está esperando o que galera. Bora concorrer. Bora apostar na sorte um pouquinho. Galera. É o seguinte. Para quem ainda não sabe. A gente tem uma lancha. E estamos rifando ela. Para juntar fundos. Para reformar o nosso caminhão. Tanto reformar o nosso caminhão. Quanto a própria lancha. Que vocês viram aí. Nos nossos vídeos. A nossa lancha. Ela falta fazer umas coisas. Para dar uma reformada nela. E por isso que a gente está rifando ela. Para estar reformando ela. Para poder entregar para vocês. Filezona. Mas também. Mas também galera. Mais uma coisinha. Além de a gente estar reformando o nosso caminhão. Reformando a lancha. Vamos estar doando parte do dinheiro. Para uma instituição de caridade. Então você vai estar fazendo uma boa ação. Tanto nós quanto vocês. Vamos estar ajudando uma instituição de caridade. Mas vocês estarão nos ajudando muito mesmo. A estar reformando. Nossa ferramenta de trabalho. Que é a 112. Então por isso galera. Estamos rifando a lancha. Para juntar o dinheiro. Reformar a 112. Reformar a lancha. E doar uma parte. Para uma instituição de caridade. Beleza galera. Quanto com a ajuda de vocês. Aqui na tela está aparecendo um WhatsApp. Com um número. Que não é o meu galera. Quero deixar bem claro. Que esse número não é o meu. Esse número é só para o contato da rifa da lancha. Então entre em contato com o WhatsApp aí. Tire suas dúvidas. E nos ajude aí. Pelo menos comprando um numerozinho. É 40 reais galera. Dá uma forcinha para nós. Um numerozinho já ajuda muito galera. A gente precisa só de. Nem mais mil pessoas. No começo da rifa. Nós precisava de mil pessoas. Para poder fazer a rifa completa. Agora como eu já vendi bastante número. Não chega a mil pessoas galera. Então bora lá rapaziada. Nosso canal tem 216 mil inscritos. O que custa mil pessoas. Dar essa força para nós. Eu tenho certeza também. Que vocês ajudando. Nessa comprar esse número da rifa. Vai vir muito vídeo para vocês aí também. Porque a gente vai estar mexendo no caminhão. A gente vai estar trabalhando. A gente vai estar mexendo. A gente vai estar reformando. A gente vai estar mudando isso. Mudando aquilo. Vamos estar mexendo na lancha. E eu vou estar trazendo conteúdo para vocês. Beleza? Então galera. Desde já quero agradecer a todos. De coração mesmo. Todo mundo que faz parte da rifa. Não só quem faz parte da rifa. Mas vocês aí. Que acompanha nós aqui no canal. Agradeço vocês de coração galera. De coração. Muito obrigado mesmo. Tanto eu quanto o Paulo. A gente agradece a vocês. Porque sem vocês. Nosso caminhão não estaria assim hoje. Sem vocês. Sem a JV. Sem a CPP. Sem as carrocerias príncipe. O nosso caminhão não estaria aqui hoje. E eu nem sei também. Se não estaria dentro de um caminhão ainda. Porque a nossa vida. Bom. Vocês sabem né. Nós sofremos pra caramba aí. E... Mas graças a Deus. Agradecer muito a Deus. Primeiramente. Nossa vida está indo pra frente galera. Nosso caminhão está indo pra frente. Se Deus quiser agora vai parar de incomodar. Graças a mecânica Maia também. Que forneceu pra nós o motor 113. O compressorzão. Então eu sou muito grato a vocês. A todos os nossos apoiadores aqui do canal. Que estão nos ajudando muito nessa caminhada. E é isso aí galera. Acho que eu já falei demais né. As vezes eu até fico meio perdido. Nem sei muito o que falar. Que a gente é meio chucrão rapazes. A gente não sabe falar muita coisa bonita. Mas... A gente tenta passar pra vocês o que a gente está sentindo. Galera é o seguinte. Minha câmera cortou bem no meio ali. Então quando estava encerrando o vídeo. Então eu só estou passando aqui pra encerrar o vídeo pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o likezão pra nos fortalecer. E é isso aí galera. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu.